Voltamos, hein? Sejam bem-vindos ao Circuito RJ, a primeira corrida presencial do retorno aqui no Rio de Janeiro. Roda a vinheta! Fala, corredores, tudo bem? Estamos num local emblemático. Se você não conhece, esse aqui é um dos locais mais conhecidos de largadas e chegadas de corridas do Rio de Janeiro. Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, ou mais conhecido como Monumento aos Pracinhas. Está rolando a primeira corrida presencial no Rio de Janeiro, uma das primeiras corridas presenciais desse retorno no Brasil. Hoje é dia de correr o Circuito RJ, correndo pelo Rio. Vamos começando pelo final. Eu já peguei minha medalha, já participei. Está aqui, olha. Olha ela aqui. Mas agora eu vou mostrar ao contrário, de trás para frente. Como é que foi a largada, como é que foi todos os protocolos. Tem uma série de coisas importantes. Larga de máscara, chega de máscara, pode correr sem, álcool em gel, aflição de temperatura, largada em onda. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora, no programa de quilometragem, a primeira corrida do retorno presencial aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. Acompanhe a partir de agora, tudo na prova. Acompanhe a partir de agora, tudo na prova. Acompanhe a partir de agora, tudo na prova. Vamos lá então, agora é a hora da minha largada. Já começamos a gravar, vamos convocados, vamos entrar agora na área controlada. Tudo aqui está liberado, a área da largada é controlada. Então vamos lá, fazer todo o rito aqui. Bom, galera, pessoal que está perto aqui da largada, você que capte o teu ship, perto do tapete. Então, evitem se aproximarem dessa vez. Vamos lá, vamos lá. É a hora da segunda onda. A largada de vocês, quando bater 10 minutinhos, eu saio no cronômetro. Aqui é tudo fechado. Ai, 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 que emoção, hein? Que saudade desses domingos de manhã. Dá um grito, extravasa. É o retorno das provas presenciais. Circuito RJ, etapa centro. Olha aí. 10 segundos, Jack. 10 segundos. Olho no cronômetro. Atenção, preparem-se. Está chegando a hora. E largada, boa prova, boa prova. Que a precha dá um grito embaixo do porto, reparte para a sua missão. Seja bem-vindo. Vamos lá. A primeira de 2021. O retorno das presenciais. Vamos torcer para dar tudo certo. Para ser a primeira de muitas. Vamos embora. Primeiro quilômetro já foi. Só para vocês terem uma ideia. Nós largamos. A minha onda foi a segunda. 7h10. Começaram as ondas às 7h. Largamos em 100 pessoas. Eu não estou correndo rápido, mas também não estou lento. Estou na meiuca. Olha como está de gente. O aterro é muito largo. E do lado de lá, a primeira onda está voltando. Então, é muito difícil. Muito difícil aglomerar. Primeiro porque o aterro tem 4 faixas de enrolamento. Cabem 4 carros aqui ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia. E largar de 100 em 100. 10 minutos de intervalo. Se você corre aí. A pace de 5. Dá 2 quilômetros. Com certeza, os recorredores mais rápidos da primeira onda, vou me passar já já. Mas a galera que corre no mesmo ritmo que eu, não vai me passar. Vamos correr junto. Outro detalhe importante. Como são várias largadas, vale o tempo líquido. Então, não tem elite. Todo mundo larga. O tempo líquido conta. Quem fizer o menor tempo, ganha a prova. Faz ali o ranqueamento. Para saber quem foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Essa parada é isso. É isso aí. Então, ah, quem vai largar 7,40 não pode ganhar a prova? Pode. Claro que pode. Então, foram, seríamos entre 900 e mil atletas presenciais. Alguns corredores, inclusive, também virtuais. Que não quiseram correr a prova. Essa prova, originalmente, teria acontecido em abril. E aí, foi adiada. E é a primeira prova do retorno das presenciais aqui no Rio. E essa aqui é o circuito RJ. Vamos lá? Quilômetro 2. Para vocês poderem continuar a entender e a sentir. Não passei ninguém. Ninguém me passou. Continua. Ó, super espaçado. Olha só, na minha frente. E atrás de mim. Já já faremos o retorno. Para fazer a primeira volta. A galera que corre um pouco mais forte da minha bateria. Está vindo ali, ó. Bora, Henrique. Bora, Henrique. Vamos lá. Bora. Henrique, um dos treinadores da Fox. Quer fazer 10K para 40. Vamos estar indo forte. Largou junto comigo. Está lá na frente. Vamos embora. Olha a água, ó. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado. A água entregue na mão. Estou higienizada. E aí, como tem poucos corredores, eles conseguem entregar na nossa mão. Para a gente não enfiar a mão no gelo. E aí, não contaminar nada. Bacana. Informação importante. Dentro dos protocolos, é obrigatório correr de máscara. Não. A máscara é obrigatória na arena. Largada e chegada. Então, se eu quiser baixar a máscara aqui agora, eu posso correr sem máscara. Está dentro do regulamento. E aí, vai de cada um. Eu estou acostumado, até, né? Com máscara direto. Vocês veem os meus vídeos e as minhas fotos. É um respiro você ficar sem. Até dá para ficar sem. Porque, olha só. Olha a minha frente. Corredor que está ali, há uns 50 metros à minha frente. Atrás de mim, uns 20. Não posso ficar sem máscara. Perigo nenhum. Bora. E ao longo da prova, vamos vendo vários amigos, muita gente que a gente não vê há muito tempo. Eu nunca fiquei tanto tempo sem correr uma prova presencial, sem ganhar uma medalha. Eu estou realmente emocionado de estar de volta. Vamos fazer dar certo. Bora. Chegando no retorno. Bora, bom dia. Peguei a água. Valeu. Tem que passar aqui, olha. Boa, garoto. Vamos para a próxima volta. Parabéns, parabéns. Vocês viram aí o Paulo, que é um dos organizadores da prova. Primeira volta do 5K, ok. Olha. Ali agora vai largar a galera do 5K. Está vendo só? Agora nós vamos ver se vai aglomerar. Porque largamos aí quatro ondas de 10K. E agora todas as que vêm são só de 5K. Vamos, pra gente. Bora. Mais 100 pessoas largando. Vamos ver então se vai tumultuar. Acredito que não. Vocês viram já antes, né? Vamos para a segunda volta. Quilômetro 6. E aqui é o primeiro quilômetro da volta. A galera que largou agora. Poucos chegaram em mim. Só quem está correndo mais forte. Vou ter uma paradinha para vocês verem. Poucos corredores que largaram dessa próxima onda. Que vão chegando. É bem espaçado. O aterro é bem largo. E aí é o que eu falei. No percurso. Pode correr. Com ou sem a máscara. Não é obrigatório. Só é obrigatório. Nas arenas. Bora. 6K de apoio. Vamos lá. Mais uma água. De novo na mão do staff. Vamos fazer aqui o retorno. Para a M7,5. E agora é reta final. Para chegar. Não tem mais retorno. Vocês viram aí que... Nada aglomerado. Mesmo aqui com o ponto... De entrega de água. Olha só. Olha só. Antes que você me pergunte. Eu já vou te falar. Sim. Eu estou com o Fila Racer Carbon. Coloca a imagem dele aí. Talvez seja... O primeiro Fila Racer Carbon. Que está correndo uma prova. Presencial. No meu caso. Amador. Porque os atletas da Fila. Já usaram ele em testes. Olha que bacana. Olha o Fila. Está aí. Estreia. Do Fila Racer Carbon. Nas corridas do Brasil. E essa prova aqui. Não é um evento teste. Já é real. Já é para valer. O ano passado aqui no Rio. As três organizadoras maiores aqui da cidade. Cada uma. Fez seu evento teste. Eu fui em duas. Uma aqui no aterro mesmo. Cerca de 300 atletas. E... E... A CPR. Que organiza essa prova aqui. Também fez um evento teste. Que eu participei no ano passado. Só que foi na Lagoa. Foi no final do ano. Foi inclusive a minha última prova presencial. Também 300 atletas. E nesse caso ela foi híbrida. Uma turma correu lá. E outra turma. Correu de qualquer lugar no Brasil. Então essa prova aqui. Ela é... Não é teste. É real. É a Vera. Porque já foi feito o teste. O ano passado. Inclusive... Você que está assistindo no Brasil inteiro. Compartilha esse vídeo. Com os organizadores de corrida da sua cidade. Para que eles possam ver. O nosso canal tem vários vídeos. Mostrando o evento teste. Eu mostrei em detalhes. Acessa. Assiste. Vamos compartilhar. As informações. Para todas as cidades terem evento teste. E poder voltar a corrida com segurança. Que é isso que a gente quer. A gente quer voltar. Mas com segurança. Senão não adianta. Quilômetro final. Já estou. A vista lá longe. O pórtico. Muito bacana. Voltar o aterro. Depois de tanto tempo. Tudo tradicional está aqui. Inclusive ele. Vocês acham que ele não ia vir? Frente fria chegando. E o caramba. O sol está aí. Para castigar a gente. Muito bom rever. Amigos. Queridos. De muito tempo. Não via. Muito bom rever. Os profissionais. Que trabalham no entorno da corrida. Muitos que a gente nem vê. Staff. Organização. Fotógrafos. Ambulância. O pessoal que trabalham entregando camisa. Tudo. A corrida. Não é só a corrida que a gente vê. Tem muita coisa por trás. Muitas famílias. Muitas famílias dependem de uma corrida. Muitas famílias dependem de uma corrida. Então vamos voltar com a responsabilidade. Que muita gente precisa. Que as corridas voltem. E nós também. Para dar aquela motivada. E continuar a treinar. Essa deve ser uma das maiores do Brasil no momento. Esse retorno. Somos cerca de mil atletas. Entre 5 e 10k. Tem um vídeo no canal. Que eu mostro. Várias provas. Que ocorreram. Estão ocorrendo. Durante o mês. Vai, Elvo. E a tendência. É de que a partir dos dias. Mais provas sejam confirmadas. E aconteçam. Vamos torcer. Para tudo dar certo. Bora. Deixa eu respirar. Para chegar. Vamos mostrar aqui rapidinho. Se eu conseguir. Estou vendo. Se tem um tempão já. Estou ouvindo um grito de vai. Vai, vai, vai. Para quem? Papai do Enzo Maia. Cadê ele? Enzo Maia Rony. Abriu muito. Está lá. Pequeno está voando. Sete anos. Sete anos. Sete anos. Qual a maior distância que já correu? Maior distância 7km. E hoje 5km. 5km. Já era, né? Já. Já foi. Foi embora. Pode investir. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco a gente mostra ele. Se tiver a oportunidade, segue lá. Enzo Maia Rony. Lá no Instagram dele. Obrigado aí pelo apoio. Lá na chegada, quando eu conseguir pegar ele, eu mostro. Está voando. Vamos chegar. Vamos chegar. Chegamos. Voltamos. 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 Voltamos, Silvio. Estão aí, programas? Quilometragem tirando a hora, registrando tudo. Estou ao vivo aqui, senhor. Eu e tu ao vivo. Matou no povo de inveja. Matou. Você que está em casa, perdeu. Está maneiro demais. Depois você vai acompanhar tudo no programa de quilometragem. Você vai entender o que aconteceu nessa maneira de comer. Fale demais. Cheguei. Vamos agora para o rito de saída, né? Tem os protocolos de novo. Troca de máscara, pegar a medalha, álcool em gel. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Aproveita a medalha ali, tá bom? Tá bom. Dá uma máscara nova, por favor. Ó, vou trocar de máscara, que essa está molhada. Obrigado. Vou pegar agora a medalha, né? Boa da área. Olha a alegria dela, é isso? Obrigado. Por isso não tem mais aquele esquema de botar no pescoço, tudo bem, tu acha, bonitinho, ó. Não é uma largada qualquer, não é uma largada qualquer, não é um ritmo, é um dia de inverno, gente. É a vez alegria, só energia, é um retorno. Cada um pega o senhor. É um retorno, gente. E que seja a praia. Obrigado. Não vai pra rir. Galera, olha, respeitem por favor o posicionamento dos fones, fiquem do lado de um dos fones, que é que saia guardar para essa correção. E a partir daqui, ó, já é a dispersão, já é o bolsão. Então, ó, toda a área isolada, de largada e chegada, pato por aqui, controle, quem está de máscara, tem álcool gel, toda essa parte aqui. Então a praia está tudo superado. Vamos conversar com quem é responsável, quem é o cara que manda prender e soltar aqui hoje. Paulo, parabéns primeiro, antes de tudo. O evento foi sensacional, nota 10. Mais uma vez. Como é que foi para poder montar a primeira prova do retorno? Conta para a galera do Brasil inteiro para se inspirar em você e fazer igual. Cara, para a gente é uma satisfação muito grande poder voltar, cara. Foi uma luta muito grande para a gente poder legalizar, cumprir protocolos, apresentar protocolos, cumprir. E, cara, a gente está muito feliz com o resultado que a gente está vendo aqui hoje. Galera feliz com o retorno. Espero que agora seja definitivo. Quantos éramos hoje presencial? Cara, a gente teve mil inscritos. Mas claro que tem uma galera que a gente respeita, que optou em fazer virtual, ainda não sente segurança, de largar em um grupo. A gente respeita. E, cara, aos pouquinhos a galera vai retornando, pegando confiança novamente. Aquilo que é os 900 aí hoje? Acredito que a gente ficou quase nessa faixa. E a restante corredor onde fiz? Era híbrida a prova então? Exatamente. Tinha uma faixa de data para a pessoa poder correr aonde quiser. Exatamente. A premiação vai ter ali agora, depois, como é que vai ser? A gente vai fazer premiação hoje. Coisa rápida. Coisa rápida. E é tudo por tempo líquido? Tudo por tempo líquido. A largada, como a gente já deve ter falado, foi de 100 atletas. Nós tivemos 10 ondas de numeria de 100 atletas e, graças a Deus, deu tudo certo. Convido o pessoal para a próxima prova, que eu já sei que está marcada. Vamos embora. A segunda etapa do circuito. Vai ser aqui no aterro mesmo? Vai ser aqui no aterro, etapa zona sul, que a gente larga. O contrário, onde põe o retorno, vai ser a largada. A largada onde é a Maratona do Rio para quem vai se situar? Dia 29 do 8. 29 do 8. Se inscreve aonde? Como é que faz? Chique-te agora. Você pode achar o link www.correnopelorio.com.br E seremos quantos corredores nessa prova? Mil de novo? Mil. É o limite que a gente tem, esticulado pela prefeitura. Tá certo. Paulão, muito obrigado. Parabéns a você e toda a equipe. Voltamos. Voltamos. Parabéns. Eu que agradeço aí a sua presença aí. Tua e espero a galera que está ouvindo aí. Está vendo, né? Espera aí na próxima. Vamos juntos. Vamos. Olha ele aí, ó. Quantos anos você tem? Quatro. Quanto você correu hoje? Cinco. Cinco. Você correu mais rápido de quem hoje? De seu pai, não foi? Correu mais rápido de seu pai, não foi? Pode investir. Está voando. Obrigado pelo apoio aí. O garotão já segue o treinamento programado, já tem um acompanhamento médico. Não está aqui a torno, não está acompanhado. É bom informar isso. E detalhe que não tinha, não tinha criança correndo hoje. Ele é a única criança. Exatamente. Não tinha corrido infantil. Correu com os adultos. Parabéns, tá? Quase. Alguém veio de São Paulo para poder correr essa prova? Carro de paraqueles. E aí, Eliemi? Demais, demais. Como é que foi? Participar de uma prova depois de tanto tempo presencial, correu forte, conheceu o aterro de novo. Porra, loucura. Estou aqui no Rio com outro objetivo, né, cara? E aí, ontem, 11 horas da noite, consegui uma inscrição. E, bom, cara, muito legal poder estar aqui no Rio, poder correr nesse retorno dos eventos. Um evento teste que, assim, o que eu tive pensando durante o evento é que, cara, já está no momento dos eventos voltarem. Se a gente fizer a nossa parte, usar máscara, né, manter o que os organizadores pedem. Cara, o evento foi sensacional, foi uma emoção bem bacana poder estar aqui e participar. Você que correu forte, fez a prova em 10K em menos de 40 minutos. Aglomerou em algum momento, atrapalhou alguma coisa? Zero, 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 zero. Parecia que estava na Elite, você largou junto comigo, né, minha onda, né? Segunda onda. Parecia que era na Elite, estava liberado, tudo tranquilo? Exatamente, assim, a gente pegou, eu peguei um pouco a galera da bateria, da primeira bateria, que largou 10 minutos, mas uma ou outra pessoa, assim, pensando no que a gente tinha de evento que a gente tem hoje, parecia que eu estava correndo sozinho, sabe? E aí, conseguiu fazer um excelente tempo, tranquilo. Exatamente, corrido sossegado. Segurança? 100%, 100%, me senti 100% seguro, tanto aqui na chegada, como essa dispersão. Então, cara, o evento está aprovado. Será que vem um troféuzinho aí? Pô, eu acho que tem grande chance. Vai caber na mala? Vou ter que levar, isso cabe. Parabéns e obrigado por prestigiar o evento aqui, estamos juntos. Legal, valeu. Até a próxima. Show. E aí, meus amigos, que saudades de revê-los. Olha, estou contra o sol, vem pra cá. Meus amigos, saudades de revê-los. Você correu 5? 5K. Você correu quanto? 10K. Correu quanto? 10K. Largou na Elite? Larguei. Rapaz, meu, dia de Elite, cara. Primeira onda. Quanto que eu tenho essa onda de largar logo na frente? Eu sou iniciante, vou de 5K. Eu sou iniciante. Meus amigos, e aí, como é que foi? É a minha primeira prova presencial do ano, de vocês também é? Tá bem, tá bem. Cara, é a minha primeira prova presencial desde fevereiro ano passado. Você não fez o EF Teste? Não fiz o EF Teste, não fiz nem o EF Teste. O que você achou, então? Você foi o primeiro surto de ver largada de máscara, bateria e tudo mais. O que você viu aí de interessante? Ficou seguro? Foi seguro, achei bem legal a largada por ondas, espaçada, não tinha muita gente, né? Deu pra correr numa boa. Na hora da largada, aquele boluço inicial não teve. Fui super tranquilo. Depois, ela foi pro meio também. Foi ruim, praticamente, sozinho. Chegaria também tranquilona. Eu tô todo desacostumado a fazer prova que na hora de chegar aqui eu nem peguei a medalha. Eu passei direto, aí o teu falou, cadê a medalha? Aí eu voltei lá, fui pegar a medalha. Falta de costume, né? Perdeu a... Saudade, né? Já, até. E se acostumar de novo aí agora? A gente não sabe mais como se vai contar nessas provas, não. Largou na primeira onda, foi tranquilo? Foi desaberto, liberado? Não, o problema de largar na primeira onda é porque por várias vezes passava o pelotão de elite de todas as largadas, né? Então, tipo, largué a primeira, 10 minutos depois, lá vinha outra leva passando por mim. Mais 10 minutos depois, lá vinha outra leva passando por mim. Então, foi legal, foi bacana, foi diferente a experiência. Atrapalhou isso? Nem um pouco, muito pelo contrário. Bom que a gente foi vendo os amigos todos. Os pés de vento que a gente não encontra porque sempre larga lá na frente, que nem esse rapazinho aqui, a gente consegue encontrar no meio de uma prova. Mas ele correu 5K, e aí? 5K, leve. Correu forte, né? Corri forte, muito bom. Como é que foi as largadas de 5K? Porque a gente não viu a largada de 5K, a gente tava correndo. Então, bem escapado. Atrapalhou com os 10K correndo já? Não, atrapalhou porque o aterro é bem largo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que não tava cheio, tinha atleta correndo, então aquela motivação de você correr, buscar um que tá mais à frente, tentar encaixar um péssimo junto com alguém que tá correndo forte. Uma experiência foi excelente, eu acho que esse formato de prova veio pra frente. ficar até que as contas voltem sempre com o Santo Amorabal. É o que eu falei, a onda veio pra ficar. Isso aí, isso aí. Isso aí eu quero ver a organização tirar depois. Exatamente, foi muito bom, muito bom. Meus amigos, parabéns, bom revê-los de novo presencialmente. Tá faltando o que, Cadu? Porque a gente conversa todo dia. O pessoal acha que tem rixa, que tem briga. Aqui não tem isso não, a gente conversa todo dia. Tá faltando muita gente aqui que a galera não vê. O dia 29 de agosto a gente vai ver, com certeza. O rapazinho de Belém de Pará, a gente quer aparecer aí. Eu quero de Belém, o Mineiro, o Mineiro. O nosso Ultra de Volta Redonda. Bota uma galera aí. Meus amigos, bom revê-los, parabéns. E aí, como é que vai voltar? Muito bom, melhor do que eu imaginava. Estava tranquila. Tranquila? Correu forte pra caramba. É, no relógio da 3940. Vou ouvir o tempo oficial da prova. Largamos junto, eu nem te vi. Mas aí, como é que foi voltar? Como é que foi correr? Como é que você sentiu? Cara, é bom botar essa energia aí de prova. Galera te incentivando e tal. Então tem muita gente, até foi programação da prova, né? Não trazer muita galera de fora e tal. Mas é bom botar esse clima aí do poste, passar o poste, galera gritando, incentivando. E vamos aí. Torcei pra botar tudo de melhor forma. Parabéns. Da onde você veio pra ganhar essa medalha? Conta pro pessoal aí. Pô, tô vindo de Petrópolis, cara. Desceu a serra pra isso. Região serrana, cara. Região serrana. Deu maior prazer aí, olha. Estamos aí, olha. 10 casinhas, olha. Estamos parados por causa da pandemia. Gratidão sempre aí, voltando a nossa corrida. E vamos que vamos, cara. É isso aí. E como é que foi a prova aí? Foi tranquilo? Pô, foi tranquilo, cara. O 5 primeiro foi normal. Dos 5 pra 10. O sol saiu, né? É, pô. Pouco treino, né, cara? Parado. A gente voltando agora, mas graças a Deus, pô. Gratidão sempre aí, olha. Conseguiu finalizar a prova bem. Que vale a medalha. Agora treva pra próxima. Com certeza, pô. Vamos lá. Dia 29 de agosto. Estamos na próxima aí, olha. Parabéns. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Deus quiser. Valeu. Um abraço. Meus amigos e amigas. Fim de papo. Já desmontado a arena de largada e chegada. Agora tá rolando a premiação ali. Bora pra casa? Que prazer. Medalha no pescoço. Prova presencial de novo. Deu tudo certo, como vocês viram aí. Conversei com um monte de gente. Todo mundo elogiando. Todo mundo vendo que é possível o retorno. Onde se todos nós fizermos a nossa parte, dá tudo certo. Mil atletas apenas. Dez largadas em onda. E foi um sucesso o evento. Próxima prova agora deles vai acontecer lá. Aliás, aqui no aterro. Só que lá onde tava o retorno. Dia 29 de agosto. Quem quiser, se inscreva na prova. Tiga-te agora. Ou correndo pelo Rio, você consegue encontrar. Parabéns à organização. Parabéns aos atletas. Que fizeram a parte de vocês. Que era a nossa parte. Pro evento acontecer da melhor maneira possível. E que possamos espalhar. Como foi feito aqui pelo Brasil inteiro. Pra gente poder voltar com responsabilidade. E com segurança. Vamos nessa? Gostou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com a galera que organiza provas pelo Brasil. Pra eles verem como é que foi aqui. Pra entenderem como é que aconteceu. Pra poder replicar. Assista não só esse vídeo. Mas os vídeos que eu tenho. Mostrando os eventos teste que aconteceram aqui no Rio. Pra poder copiar. Ver como é que foi. Adaptar a cada região. Dá aquela moral pra gente. Se inscreva no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Primeira prova do retorno no Rio. Uma das maiores provas do Brasil. Mil atletas. Mostrando em loco. Tudo direitinho. Em detalhes. Como é que funcionou. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais. No Facebook. No Instagram. No Strava. No Telegram. Tudo é. Programa a quilometragem com K. Correu a prova. Posta foto aí no Instagram. Coloca a nossa hashtag. Programa a quilometragem. Tudo junto. Ou alguma prova pelo Brasil. Pra dar aquele joinha bacana. Curtir a sua foto da prova. E das provas pelo Brasil. E até o próximo vídeo. Valeu demais. E até o próximo vídeo.